Olá, pessoal, tudo bem? Vamos resolver uma questão de processo civil? Veja, questão é relativamente simples. Da decisão proferida pelo relator em recurso de apelação, caberá o seguinte recurso. Cara, já definiu o que a gente quer saber. O recurso cabível de uma determinada situação. Que situação é essa? Decisão proferida pelo relator lá na apelação, certo? Que recurso que cabe desta decisão? Vamos lá, então, dar uma olhada. Veja, o recurso cabível, opa, passei sem querer, o recurso cabível é agravo interno, letra D. Lembre-se, o que acontece é o seguinte, a apelação é um recurso que ele é interposto no primeiro grau, né, perante o juízo de primeiro grau, mas ele vai ser julgado pelo tribunal, que é um órgão colegiado. Quando a apelação sobe para o tribunal, que a gente costuma dizer, vai ter ali uma determinada câmara, né, que são três julgadores que compõem uma turma recursal, né, que vai ali analisar o recurso. Só que um será o relator e os demais julgadores vão julgar, vão apresentar seus votos, certo? O relator é quem vai receber primeiro o processo, porque cabe a ele, digamos, ali, direcionar a questão. Se, por exemplo, o relator dá uma decisão desde logo dizendo que esse recurso é deserto, essa decisão específica foi proferida apenas pelo relator e não pelo colegiado, tá? E aí o recurso cabível é o agravo interno. Vamos, então, pegar o fundamento? Veja só, 1021, ele já diz claramente, contra a decisão proferida pelo relator, cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas quanto ao seu processamento as regras do regimento interno do tribunal. Então, veja, é ali interposto o agravo interno e aí, então, cabe ao relator fazer com que seja composta que a Câmara se reúna, né, que o colegiado se reúna para julgar aquele recurso. A apelação pro não agravo interno, porque em tese ele tomou uma decisão ali na apelação e que em face dessa decisão foi apresentado um recurso. Então, é o agravo interno que vai caber ao colegiado analisar, tá bom? Então, sempre que falar na decisão monocrática, decisão proferida apenas por um, pelo relator, por isso monocrática, né, uma pessoa que é o relator, cabe agravo interno. As demais, a gente sabe, elas têm hipóteses, né, esses demais recursos têm hipóteses de cabimento específicos no Código de Processo Civil, tá bom? Então, não tem aí, o cabimento é agravo interno e aí vale sempre ficar atento aí para as hipóteses de cabimento de todos os recursos, tá bom? Para não perder aí o embalo da questão, certo? Essa foi rapidinha, espero que você tenha acertado. Até a próxima! Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então, clica aí, né, dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube e deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite o nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!